Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Ontem eu pedi 15 mil likes, né, mas parece que vocês não querem que a série continue, galera, eu não sei. Eu não sei se ela vai continuar, meu, porque, sei lá, vocês não deixaram like, galerinha, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo pegar 13 mil likes, a série continua, e se ela pegar 15, eu faço um vídeo de meia hora pra vocês, pode ser? Mas, meu, tem que deixar o like, então eu não sei se vocês querem que ela continue, tá ligado? Sei lá, mas eu acho que vocês não tão curtindo, e eu paro a série do lado e vocês tão curtindo, entendeu? Então, meu, se você tá curtindo, deixa um comentário, deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga, sabe? Não custa nada, sabe? Não custa nada. E me anima cada vez mais a trazer episódios de Saruto, de Boruto, e também hoje saiu a série do Minecraft Guerra, galera. Saiu acho que umas 6 e pouco da tarde. Então passa aí no canal e confere a série, porque tá muito legal mesmo, beleza? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem ligados nos vídeos, beleza? Então, é isso aí, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem com o vídeo agora, me seguem lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, eu odeio quando eu tenho que acordar cedo, ai, meu Deus do céu! Ai, por que que o Vovô Shaski colocou o despertador tão cedo? Ai, eu queria ficar dormindo. Ai, que droga. Tá, tudo bem. Tá, cadê ele agora? Cadê? Vovô Shaski! Hã? Vovô Shaski? Vovô Shaski, cadê ele? Ué, ele não tá na cama, não tá na cozinha, não tá em nenhum lugar. Ah, aonde será que ele tá? Será que ele tá na sala? Tá na sala, certeza que ele tá na sala. Oi, Vovô Shaski! Ele não tá aqui? Ai, tá, então eu acho que eu sei onde ele pode estar. Ele falou que ele tinha um treinamento comigo, lá onde tinha os exames de Chunin's, eu vou lá. Mas antes, eu vou levar isso daqui. Eu vou levar isso daqui pra ele ver que agora eu sou o Hokage, ele vai ficar de cara com isso. Certeza. Mas tá, deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ativar aqui. Ah, o porquinho tia! O porquinho tia, cuida da vila. Cuida da vila porque eu tenho que ir lá treinar com o Vovô Shaski, tá bom? Então eu deixo com você a vila, porquinho. Isso aí. Cuida da vila, beleza? Tá, o porquinho tia vai ficar cuidando dali. Eu vou lá pra onde há os exames que eu tenho que ficar forte. Porque eu tenho que salvar o meu pai. E cada vez mais e mais está passando os dias e eu fico angustiado de não saber onde ele tá. Mas eu tenho certeza que eu vou salvar ele um dia e descobrir o que realmente aconteceu. Tá, deixa eu ver. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Tá, será que ele já tá lá? Eu acho que já, né? Ah, o Vovô Shaski é o maior atrasado. Ele nunca vai chegar na hora. Certeza que eu vou chegar antes que ele. Certeza mesmo, certeza. Certeza. Tá, 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 tá. Ai, onde que entra aqui? Ai, meu Deus. Eu não lembro onde entra aqui não. Eu vou entrar por aqui mesmo. Ah, meu Deus. O que é aquele negócio? Ah, meu Deus. É o meu avô ali? O que ele tá fazendo? Ah, o Vovô Shaski? Juta o bala de fogo! Juta o bala de fogo! Juta o bala de fogo! Oi, Vovô Shaski? Oi, Saruto. Oi. Por que você tá fugindo aqui? Eu tô vendo se esse material aqui é resistente mesmo. Mas pra quê? É... Pra você. Ah, e sem certeza que eu consigo quebrar esse material. Você é engraçado, sabia? Você acha que eu não consigo quebrar, não? Eu acho que não. E você viu quem é o novo Hokage da vida? Ah, que roupa é essa? Tira essa roupa aí. Você não pode usar essa roupa aí. Ah, por que não? Essa roupa aí é do seu pai. Quer dizer, do seu avô. Na verdade, é do meu pai trabalhar em casa. Eu não sei por que trabalhar não, se o meu avô é o Hokage. Ai, meu Deus do céu. Ai, toma, capa. Eu sei que você queria ser o Hokage. Ai, eu nunca fiz isso. Vai, olha pra lá. Ai, tá. O que eu faço aqui nesse bloco? Eu vou dar um rajenga ali. Você vai ver que vai quebrar com tudo. Ah, rajenga! Ah? Ah, rajenga! Tenta todo o seu poder, vai. Ah, não. Você tá me irritando. Ah, rajenga! Ai, meu Deus do céu. Não vai. Tenta... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver quanto de chakra você tá usando. Ah, Shidori. Isso, muito bom. O Shidori é mais forte, vai. Ah, você acha que o Shidori é mais forte que o rajenga? Ah, lógico. Ai, meu Deus do céu. Shidori! Tá lá. Shidori! Shidori? Shidori? Meu Deus do céu. Então nem Jutsu não funciona aqui, meu Deus do céu. Ah, nem o meu Shidori nem o meu rajenga consegue quebrar esse material. Ah, eu tenho certeza que eu consigo levar isso pra outra dimensão. Ah, quero ver se você consegue. Duvido se você conseguir fazer alguma coisa. Esse material é impossível você levar pra outra dimensão. Ah, você tá falando que esse material é impossível eu levar pra outra dimensão, é isso? Lógico. Ah, você não falou isso, vovô Shaski. Você vai ver o meu poder agora. Ah, o Jutsu tem sega. O Jutsu tem sega. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso ter a cara do seu olho. Vai charuto, vai charuto. Ah, de novo? Meu Deus do céu, eu consegui. Eu consegui levar o bloco, o material mais resistente pra outra dimensão. Mas você ainda tô curioso. Curioso, o que que é isso aqui? O que que você tá fazendo, será? Não sei também. Por que será que acontece isso, vovô Shaski? Também não sei. Ah, isso tá ficando muito estranho. A gente vai ter que controlar sem aparecer essas coisas aqui. Ah, não, não. Eu não quero controlar isso. Tem que ser. Ah, eu não tenho o que fazer também. Vai, vamos... Tenta levar tudo. Senta isso aqui, vai. Tenta. Não, vou ficar aqui jogadão. Saruto! Vou ficar jogadão aqui. Vai! Não, vou ficar jogadão. A gente vai ter que treinar o novo modo. Ai, por que que eu não posso brincar com outras crianças? Eu tenho que treinar sempre. Porque você tem que ficar forte, vai. Por que eu tenho que ficar... Ah, só pra chamar meu pai? Não. Olha, entenda só. Saruto. O quê? Lembra que você falou? Ai, é muito chato a escola. Mas é muito chato. Você não sabe se controlar. Imagina se você destrói toda a escola de uma vez. Ai, eu não vou destruir a escola de uma vez. Calma, aprende a concentrar o poder, vai. Tenta levar isso aqui tudo, vai. Ai, vai, Saruto. Use o seu poder. Use o seu poder. Eu deixei... Ai, meu Deus, meu olhar. Nossa. Eu falo que eu sou um grande ninja, mas ninguém acredita? Tá, mas agora eu quero ver que você consiga voltar àqueles blocos normais que estavam antes. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Ai, vai, vai, Saruto. Eu já estou no seu, tá a cara do seu olho. Ai, meu Deus. Ah, boa. Eu consegui, vovô Shask. Eu consegui. Ah, ainda bem que você conseguiu, né? Sabe o que isso quer dizer? Hã? Que se eu encontrar o meu pai outra dimensão, eu consigo voltar pra essa dimensão, vovô Shask. Verdade. O que é isso? O que eu fiz? Eu falei que você está descontrolado, Saruto. Eu não estou descontrolado. Você só me critica também, né? Você tem que aprender a controlar seu poder. Ai, tá bom, mas... Ai, é difícil, vovô Shask. Ai, meu Deus. O que você... Saruto, para seu olho, Saruto. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não sou... Ai, meu Deus. Eu não sei como parar isso. Para, Saruto. Ai, meu Deus. O que você está fazendo? Ai, me dá uma cunajada na cara. Vai, no olho, vai. Toma. Ai, mas não funcionou, eu acho. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, de novo, não. Ai, meu Deus. Ai, eu acho que é melhor eu parar. Ai, meu Deus, vovô Shask. Eu estou sentindo um negócio esquisito. Eu estou sentindo um negócio esquisito. Parece que eu estou me transformando. Vovô Shask. Vovô Shask. O que você está acontecendo? Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que aconteceu com você? Você está todo branco. Meu Deus, vovô Shask. Eu estou diferente. Espera aí, espera aí, espera aí. Você está parecendo um Otsutsuki. Meu Deus. Por que eu estou assim, vovô Shask? Por quê? Não sei. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Espera aí, vamos ver se você, com esse poder aí novo, você consegue controlar e fazer as coisas voltar. Tudo? Tenta, vai. Tá, tá. Tudo que eu fiz, vai. Ai, meu Deus, vai, vai. Ó, está voltando. Está voltando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estou conseguindo voltar tudo. Meu Deus. Olha. Eu estou conseguindo controlar mais o Otsutsuki. Meu Deus. Então, quer dizer que agora você está bem mais forte. E esse modo eu lembro, uma vez que você usou, mas você não conseguiu mais usar. Ai, mas esse modo eu estou sentindo que eu consigo fazer muita coisa. Vovô Shask, quando o meu pai ficava naquele modo joe dele, ele ficava meio que imortal, não ficava? Ficava. Me dá um Shidori com toda a sua força. Você tem certeza? Tenho. Absoluta mesmo? Sim, 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 sim. Eu não vou hesitar. Tá, vai, 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 vai. Ah, Shidori. Meu Deus. Tipo assim, eu senti ele, foi muito forte. Mas, esse modo parece que não, não vem nenhum dano, vou funcionar, sei lá. Shidori. Olha, tipo assim, ele foi muito forte, eu senti. Mas ele não, sei lá, não me machuca. Meu Deus. Será que você consegue destruir isso aqui com um soco? Será? Meu Deus. Deixa eu tentar. Pera aí, tenta, tenta. Ai, eu vou dar um, assim, com o Shidori. Vou dar um Shidori. Mas isso aqui é o material mais existente do mundo, entendeu? Ninguém conseguiu quebrar, ao menos com o próprio material. Ai, tá bom, então eu vou tentar, vai. Shidori, 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 Shidori. Ai, meu Deus. Ai, eu não consegui. Pera, pera, Saruto. Ai, eu vou dar um mais forte. Saruto. Oi. Você é muito precipitado. Por quê? Vem cá. Por quê? Você acha que eu não senti a linha de chakra? Como assim? Olha aqui atrás. Vem aqui atrás. Olha o que você fez. E esse material, ele é super resistente, né? Sim. Ai, meu Deus do céu. Então, esse novo modo meu, vovô Sasuke, ele vai ser muito útil pra mim salvar o meu pai. Eu tenho certeza que eu já consigo salvar ele. Eu tô animado com você. Você é prodígio demais. E eu tenho mais uma coisa, vovô Sasuke. O quê? Você acha que eu não estudo? Mas eu tava estudando que... Sabe... Você sabe sobre o Rinnegan Dourado, não, né? Que Rinnegan Dourado? Nada não, nada não. Que Rinnegan Dourado? Me fala. E aqui existem vários estágios do Rinnegan. E esse Rinnegan Dourado é qual? É o último estágio do Rinnegan. O mais forte de todos. Meu Deus, então eu tenho que despertar o meu Rinnegan logo, pra mim ficar com o Rinnegan Dourado, pra mim ficar super forte. Você quer ter o Rinnegan Dourado? Quero, eu vou ter ele, você vai ver. Mas se nem eu conseguir ainda, como você vai conseguir? Vovô Sasuke, eu vou conseguir de qualquer jeito. Você não tem noção do tamanho da minha força que eu vou ter no futuro. Ai, eu tô com medo de você. Daqui a pouco você pode ultrapassar os poderes de todo mundo. E tomara que você não vire uma ameaça, né, Saruto? Você tá falando que eu vou ficar do mal? Não, mas... Eu tenho medo. Ai, pode ficar tranquilo, mas eu quero despertar esse Rinnegan Dourado. Custe o que gostar. Tchau.